E aí galera, aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Kingdom, gente. Bora lá então, a gente tá na terceira ilha, né? E tem um portal aqui, né? E a gente tá fazendo... Ué, eu tinha feito isso aqui já, cara. Vixe Maria, eu acho que eu já tinha feito isso, cara. Não lembro. Será que o jogo não salvou, maluco? Puta merda. Mas tudo bem, era quase antes do nosso save, né? A gente vai simplesmente mandar o ataque. Nesse episódio a gente vai pro ataque e quebrar os portais. No caso, esse lado de cá aqui que a gente acabou de vir, ele já tá com muita defesa. Entre aspas, né cara? Entre aspas. Tem uma torre que eu tô construindo agora, que vai dar uma boa defesa. Porque, é, eu já tinha feito isso, cara. Mas acho que o jogo não salvou. Eu juro que dei molde no último save. O jogo não salvou, cara. Talvez o jogo só salva no início do dia. Mas tudo bem. É... Eu só perdi um dia, só. Então, aquela torre vai ter três arqueiros que vão matar os bichonara que eles vão passando. Então, a onda vai chegar aqui um pouco mais fraca. Ainda assim, nós não temos uma defesa boa nesse campo. Ia ser bom ter uns berserkers lá, cara. Ia ajudar pra caralho ter uns berserkers, tá ligado? Mas eu não tenho. Aqui eu tenho berserkers lá, eu não tenho, cara. Mas aqui nós vamos mandar por ataque. Inclusive, eu tenho berserker feito? Acho que não, cara. Porque eu tinha feito antes do... Faz uns... uns três berserkers, cara. Porque eles são bons, mano. Os bichos são bons. Eu vou ter que fazer uns três construtor, porque, né... Construtor é os berserkers. Então, precisamos dos caras aí prontos pra treta. E assim que a gente sofrer... Se não me engano, ia vir uma sangrenta, cara. Assim que a gente sobreviver essa noite, a gente vai mandar o primeiro ataque, beleza? Que não tá muito longe daqui, velho. O portal. A gente tá... A gente expandiu o máximo que a gente pode expandir, cara. Um pouquinho pra cá já tem um portal, ó. Viu? Tá vendo? Tá foda, mano. A gente tá... Tá cercado de bichos pra todos os lados. Bem, vamos defender aí, galera. E eu acho que eu vou desativar minha câmera. Então, hoje, eu vou jogar só... só assim, beleza? E aqui estamos! Meu, mano. Meu, mano. Meu! Cadê o cachorro, mano? Dessa, né? Não. Era isso mesmo, cara. A gente tinha defendido essa wave. Deixa eu lá ver o outro lado, cara. Mas na luz sangrenta, a gente só é atacado por um lado, cara. De boas, cara. De boas, de boas. Esse cavalo aqui é muito apê, maluco. Esse cavalo é muito apê, rapaz. A gente tem três pessoas aqui. Três pessoas, mano. Eu precisava de mais grana, mas tudo bem. Com três arqueiros, a gente quebra rapidão essa bodega aqui, maldita, cara. Uma curiosidade. Quando você... Logo depois da luz sangrenta, é o melhor horário pra você atacar os portais, cara. Porque os portais estão muito fracos. Muito fracos. Então, se você quiser só ser safe no jogo, ataca só depois da luz sangrenta. Inclusive, depois da luz sangrenta, os portais não ficam ativos o dia inteiro. Até a noite da próxima noite. Então, é o melhor lugar pra você explorar. Minha montaria é antiguinha. Vamos lá ver. Vamos explorar mais um pouquinho? Não tem mais nada pra cá, mas deixa eu dar uma explorada porque eu esqueci, cara. Ah, pode crer. Tem esse negócio aqui, cara. A gente tem que vir aqui trazer dinheiro. Vamos lá. Vamos voltar pra base e trazer dinheiro pra cá. Olha só. Vamos ver o negócio? Tá vendo essas moedinhas? Provavelmente foram os arqueiros que mataram quando estavam matando os bichos. Ou seja, mega útil, né? Essa casa aqui, galera. Eu não sei. Eu acho que não vale a pena atualizar ou transformar os mendigos em casa. Porque você tem que vir aqui pagar eles, cara. É muita moeda, tá ligado? Sendo que os mendigos já vêm automaticamente pra sua casa buscar cerveja. Então, eu achei meio desnecessário, sabe? Eu não gostei tanto, não. Deixa consertado aí. Mano, olha a neve vindo, cara. Mas já o inverno? Vixe Maria, cara. Vixe Maria. Isso aqui é foda, galera. Valeu, obrigado. No inverno, os animalzinhos não nascem mais, cara. E as fazendas também não fazem mais nada. Ou seja, a gente não tem mais dinheiro. Aê! Porém, nem tudo está perdido, meu amigo. Eu vou gastar muito dinheiro aqui pra banqueira. Quanto mais dinheiro ela tiver, mais dinheiro ela gera. Então, ela vai ser a nossa reserva de dinheiro aí, cara. É o esquema, tá ligado? Porque a gente não vai ter mais dinheiro, mano. A gente vai ter que guardar dinheiro pra reconstruir muralha, por exemplo. E eu até queria mandar um ataque a mais, cara. Mas eu não sei. É meio complicado mandar um ataque assim, em pleno inverno. Porque a gente não vai ter mais comida, saca? Nossa, veio muito cedo esse inverno, cara. Muito cedo mesmo. Eu dei moeda pra mulher errada, tá ligado? Oh, shit. Essa wave... Ela tá chegando muito fraca aqui, cara. Eu acho que é graças à nossa torre. Graças à nossa torre, ela tá chegando muito fraca, cara. Aqui a gente não pode mais avançar. Porque tem, né, ó... Tem... Tem um... Um portal aqui, cara. Eu não lembro... Mano, eu esqueci, cara. Eu joguei isso ontem e esqueci já, velho. Eu esqueci o que tem pra cá. Mas vamos lá voltar e trazer o dinheiro pra pegar aquele martelo de Thor. Que é aquilo que a gente vai pegar. Olha que musicão. Muito foda, cara. Muito foda. Vamos lá. Com essa música muito foda tocando. Dessefaz a puzzle. Das pirocas de pedra de Thor. Tem uma puzzle aqui, mas... Sei lá resolver essa parada. É mais fácil fazer isso. Fala! A pessoa vai para cima. Eu tenho o poder dos raios em minhas mãos. Aqui é a caverna, né? É. Não tem mais o que vazar aqui. Bora vazar. Beleza? Nossa, muito foda. Olha que foda que ficou o meu personagem, maluco. Tá ligado? O cara... Sei lá, parece um viking gordo. Barbudo. Ruivo. Um fodendo martelo gigante nas costas. E um cavalo que solta fogo, moleque. Moleque. Que da hora. Da hora demais isso aqui, cara. Meu, a gente tá fazendo muitos arquivos, cara. Tem muito mendigo nessa ilha. Tipo, toda hora que eu tô vindo aqui, eu tô gastando toda a minha moeda em arco. Ou seja, a gente tá com uma força absurda aqui, cara. Se foderam tudo. Ainda assim, a gente tem umas defesas bem bostas de madeira, né, cara? De madeira. Tá, a gente pode atacar, cara. Eu ataquei pra aquele lado de lá, mas aquele lado de lá não tem por que atacar. Porque a... O mar fica pra cá, tá ligado? Mas tudo bem. Cara, tá faltando um guerreiro aqui. Eu só consegui mandar dois ataques, cara. Que estranho. Que estranho, mano. Eu só consegui mandar dois ataques, velho. Na verdade, cadê os arquivos aqui, mano? Caralho, cadê os arquivos, mano? Ah, os caras vão morrer, velho. Na moral. Oh, na moral, os caras vão morrer, velho. Oh, na moral, tá ligado? Os caras vão morrer, velho. Cadê os ataques, cara? Tipo, cadê os arquivos, meu irmão? Vai dar merda isso aqui, cara. Não é que a gente vai quebrar nunca isso aqui, cara. A gente vai perder esses dois soldados aí, cara. Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém, velho. Vai dar merda. Pior que eu acho que a gente vai quebrar, cara. Não sei não. Talvez a gente não goste de quebrar. Vamos ver. Tá, a gente quebrou. Vamos aí. Não consegui gravar o momento. Mas quebramos, que é bom, né? Dois portais quebrados. Agora a gente tem que quebrar todos os portais desse lado de cá. Porque é o lado que tá a praia, né? Então a gente faz isso aí pra... Opa. Ah, não tem grana pra esse cara aí, não. A gente faz isso já pra deixar esse lugar aqui totalmente safe, né? E não precisar mais voltar pra cá. Olha! Eu acho que esse negócio aqui ele dá comida pra gente. Tipo um arbustinho, né? Que os fazendeiros vêm aqui. Apesar que, pronto, eles vão morrer fazendo isso, né? Olha só. Agora a grana se secou, gente. O que a gente podia pegar dinheiro a gente já pegou. Não tem mais dinheiro agora, né? Porque não tem mais fazendas. Não tem mais caça. O único dinheiro que a gente consegue é do carinha da... Do banqueiro. Só que eu não sei. Mas o banqueiro do... Dessa expansão, ele fica... Sei lá. Preso dentro de casa uma semana praticamente, né? Então só quando for a boa vontade dele sair de casa pra gente pegar. Olha, as defesas caíram aqui. Eu nem consertei de volta, tá ligado? Porque esses caras aqui eles ajudam a defender. Mas é melhor defender, né? É melhor defender essa porra aqui, cara. Senão a gente tá brincando aqui de... 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 De deus, mano. Tá, aqui já tá a última defesa, né? Mas pelo... Mano, não tem grana, cara. Não tem grana, gente. Não tem grana nenhuma, praticamente, né? Pelo menos a gente tá tendo arqueiro a cada dia. Olha, esses arbustinhos aqui salva a vida demais, cara. Se eu tivesse pelo menos uma moeda pra pagar pra... Pra tirar eles, né? Mas não tem nenhuma moeda, maluco. Nenhuma. Caceta. É, o comerciante faz falta, cara. A gente quebrou acabando o comerciante, né? Eu tinha esquecido que eu comecei a te dar dinheiro durante o inverno. Não temos dinheiro. Venham. Seus malditos. O cara derrubou minha coroa, velho. Relaxa. É que eu tô sem moeda, então o cara derrubou minha coroa. Perigoso, mano. Perigoso. Eu não quis dar o dashzinho fora da muralha, não. Obrigado, mulher, pelos troquinhos de moeda. Uh, quebrou aqui. Agora virou o escudeiro. Nossa, é muito bom o escudeiro. Mas eu vou ter que gastar uns dois sacos de moeda pra... Pra poupar os nossos carinhas todos aqui. Eu prefiro guardar a moedinha, tá ligado? Guarda a moedinha aí, velho. Tem frutinha pra gente pegar aqui. Frutinha do outro lado. O cara não é uma música mó maligna, cara. Será que é uma lua sangrenta? Eu não sei, velho. Acho que não. Que estranho, cara. Não tem lua hoje, velho. Caralho, que macabro, velho. Ah, tem lua sim. Demorou, velho. Perigoso, cara. Esse dash que você dá pra cima, você sempre perde moeda, velho. Não dá pra usar esse dash aí sem moedinha no saco, cara. É arriscar demais, velho. Muito arriscado. Olha só, eu acho que essas pedras aqui, elas são a pãozul. Daquela pãozul do martelo, tá vendo? Mas agora eu já peguei ele mesmo, foda-se. Olha só. Olha os fazendeiros tirando as moedinhas aí, ó. Os negocinhos. Não, a moedinha é legal até, mas... Paliativo. A gente vai ter que esperar o inverno passar pra gente fazer qualquer coisa no jogo agora. Oh, shit. Quebraram, mano. Tô sem grana pra consertar. Olha que legal, trovoada lá atrás. Ahá, show. Show demais. Olha. Ah, achei que era pra pagar essa construção, alguma coisa. Mas não é. É a mulher mesmo. Vamos pegar uns cristais, gente? Que a gente vai lá comprar aquela outra atualização. Vê o que que tem nela. Aê. Vamos ver o que é isso. Porra, você engana. Vamos ver. Vamos ver. Será que isso aí é a atualização pra muralhas de pedra? Não sei. Vamos ver. Não. Não é. Não sei o que é, cara. Não é a muralha. Talvez seja a atualização de alguma coisa, cara. Talvez escudo. Talvez arco. Como é que eu vou saber? Eu não sei falar em Northland, mano. É um negócio que eu não fiz até então. Eu quero testar, gente. A gente pode fazer isso, cara. Será que vale a pena? Ah, vale a pena, cara. Eles aguentam um pouquinho, tá ligado? Eles não morrem. E aguentam um pouco. E eles voltam em segurança. Nesse caso, vale a pena fazer esse serviço aí, né? Serviço entre aspas. Tá. Eu acho que isso aqui é um escudo, né? Meio óbvio que é um escudo. Olha o símbolo de um escudo, maluco. Então deve dar bônus pra escudo. Tô bem avançado aqui, cara. Relaxa. Tô com esse cavalo, tô com Deus, mano. Tô com esse cavalo, tô com Deus. Tá, tem um portal aqui. Bem longinho. Uia. Vamos voltar pra casa. Tá. Vamos lá. Holy shit. Holy shit, meu irmão. O louco, que cavalo opê, mano? Que bicho opê, maluco? Tomara que não tenha bicho voador aqui, cara. Tá, geralmente a lua sangueta vem só de um lado, né? Olha, a gente podia aproveitar pra atacar, né, cara? A gente tem dois, três soldados, aparentemente. Precisava de mais grana, cara. Não vai dar. Dá pra mandar dois ataques, cara. Só vai. Eu preciso de mais duas moedas. Vou de casa. Sai de casa. Me dá moeda. Vamos aproveitar, cara. Que eles são fracos, assim, nesse evento. Tira aí, mano. Umas três moedas pra mim. Rápido. Rápido. Isso, me dá. Me dá mais uma. Mais uma. Just one. One more. Eu, que aflição, cara. Que aflição. Aí. Bora, 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 bora. Ah, não tem mais ataque pra mandar. Achei que tinha. Vamos lá. Não tem muita moeda pra proteger os caras, né, velho? Não tem. Eu tinha que construir uma defesa aqui, ó, né. Como é que eu não vou precisar mais de defesa aqui? Porque logo, logo a gente vai limpar essa região. É, mas esse inimigo, cara. É, mano, dá uma ajudada hard isso aqui, cara. Esse cavalo ajuda hard, mano. Olha isso, cara. É o cavalo e eu consigo ciclar com uma porrada, né, mano. Vamos, soldados. Vamos, soldados. Vocês estão quase. Boa. Tem mais inimigos aqui que devem ser o do porto. Beleza. Bem próximo, inclusive. Bem, agora a gente tem que ver se esses caras vão conseguir voltar pra casa. Vivos, né? Porque eles não correm muito rápido, né? Olha, nem percebi, mas o inverno acabou, cara. Engraçado. Acabou no... Na mudança de estação, né? Muito bom. Teremos grana novamente agora, né? Bem, temos que quebrar esse lado de cá. Quebrando esse lado de cá, a gente tá safe pra esse lado daqui. Veio um ataque aqui. Mano, não sei se os caras chegaram vivos, não. Deixa eu ver. Ó, um grupo não chegou vivo, tá vendo? Um grupo não chegou vivo. Vamos lá ver se a gente consegue ver onde é que tá as pessoas que foram atacadas, que a gente consegue recrutar elas de volta. Ó, os caras aqui, ó. Ixi, não tem grana pra eles, cara. Sem grana total. Vamos lá pro ataque. Olha, não posso mandar atacar, não, pô. O ataque! Ué? Ué? Não tá aparecendo o bannerzinho pra mandar o ataque, velho? Que zoado, velho. É, galera. Não tá aparecendo pra eu mandar o ataque. Não tá. Não tá, Manolo do céu. Não tá aparecendo. Não tá, velho. Olha isso, cara. Sei lá o que que deu, maluco. Manolo, não sei o que deu. A gente pode mandar pro outro ataque, né? Vé, não posso mandar pra cá. Vou mandar pra lá, então, né? Fazer o quê? Vai. Aqui nós temos três ataques. Então é bem mais safe. Chegamos. Aqui tem muita gente, então, ó. Vai ser sussa, cara. Ixi, mano. Um monte de soldado, cara. Veio uma invasão no meio do ataque, cara. Holy shit. Mas quebramos. Morreu queimado, né? Filho da puta. Tem que liberar aqui, ó. Isso aqui eu acho que é um velho. Tem uma flecha aqui. Então deve ser um velho pra atualizar as nossas torres de arqueiro. Se eu tivesse que... Se eu tivesse que chutar. Aqui já é montanha, cara. Então a gente tem que pegar mais três cristal. Não sei se eu vou ter três cristal livre. Veremos. Vamos consertar isso aqui. Galera, o vídeo já tá com 27 minutos, então acho que a gente pode terminar esse vídeo por aqui. Na próxima a gente continua vendo o que vai dar, beleza? Então é isso aí, galera. Vejo vocês na próxima e fui.